Olá impressores, tudo bom com vocês? Vamos fazer mais um quadro 5 minutos de perguntas e nesse quadro eu quero falar qual é a maior dificuldade que você vai encontrar ao abrir um negócio de impressão antes de falar disso, eu quero registrar nesse vídeo que a gente alcançou a marca de 8.500 inscritos agradecer demais ao pessoal que participa ativamente aqui do nosso canal e convidar você que ainda não se inscreveu, inscreva-se agora sempre acompanhe o nosso conteúdo lá, ativando o sininho também que isso é muito importante para você não perder nada do que a gente vai falar, tá bom? Para isso então, como é de prática o nosso quadro, eu vou pegar aqui o celular vou colocar o timer em 5 minutos timer 5 minutos quando eu clicar em iniciar, a gente vai começar a fazer 5 minutos de perguntas bom, começou, vamos lá qual é a maior dificuldade que você vai encontrar ao começar um negócio de impressão? primeiro eu quero dizer quais são as dificuldades que você não vai encontrar por exemplo, você não vai encontrar a dificuldade de escolher qual é a melhor impressora para o seu negócio por que você não vai encontrar essa dificuldade? porque lá no portal impressor, o impressor.com.br tem um monte de informação te orientando como escolher a melhor impressora eu vou deixar na descrição desse vídeo um link da revista, uma passada, um PDF gratuito para você baixar e mesmo que você erre na escolha da melhor impressora, vamos supor que você comprou uma impressora que não era a adequada mas toda impressora, ela vai conseguir te entregar algum produto para você vender então mesmo que você não tenha comprado a impressora adequada mas já que você comprou, você vai ter que se adaptar e tentar resolver isso de alguma maneira e gerar dinheiro, gerar novos produtos com isso outra coisa que você também não vai encontrar qual é a dificuldade de se criar um arquivo para impressão hoje você tem no YouTube, aqui no YouTube do portal impressor também um monte de arquivos, um monte de vídeos, de textos, de informação mostrando como você deve preparar um arquivo para impressão e eu fico impressionado com uma coisa até hoje o pessoal acha que se você vai fazer um arte para impressão as cores dessa arte tem que estar em CMYK porque a impressora é CMYK e não é nada disso você pode fazer a arte no celular, a partir do Canva mesmo e mandar imprimir isso em qualquer impressora não importa se ela está em CMYK, em RGB, em LabColor não importa o modo a impressora vai imprimir óbvio que existem técnicas e essa dica vai para você que está começando agora por isso que talvez você tenha chegado nesse vídeo aqui existem técnicas diferentes para se gerar arquivos diferentes e essas técnicas chamam-se de pré-impressão é quando você prepara o arquivo para imprimir e aplica alguns conteúdos, algumas informações para deixar isso tirar o melhor resultado possível da qualidade de impressão a dificuldade que você vai encontrar de fato mesmo a maior de todas quando você começa um negócio de impressão chama-se vendas como você vai vender o produto que você está produzindo como que você vai colocar isso no mercado por quais canais você vai destinar a sua venda você tem um ponto e vai esperar o pessoal bater na sua porta você acha que só tem um Instagram e colocar lá os seus posts as suas coisas vai resolver não vai resolver não hoje vender está muito difícil porque o cliente final ele já se acostumou a comprar pela internet a receber rápido o que ele comprou e a devolver rápido também então você vai precisar além de descobrir onde está o seu cliente descobrir como que você pode atender de uma maneira moderna de uma maneira eficiente então eu se estivesse começando uma empresa de impressão hoje eu investiria meu tempo em aprender bastante sobre logística para você poder entregar e atender rápido o seu cliente e como colocar o seu produto para aparecer nas diversas plataformas possíveis e imagináveis então você tem por exemplo aplicativos produtos de compra e sites como Mercado Livre Shopping e por aí vai você coloca seu produto lá Instagram e rede social por mais que todo mundo pense que lá é o lugar para estar suas vendas o pessoal entra nesses cantos para se divertir então você vai concorrer de aparecer seu produto lá o seu produto impresso com celebridades com milhares de seguidores que o Instagram vai impulsionar muito mais do que o seu produto então você vai ter que aprender além de colocar o seu produto nas redes sociais como impulsionar eles colocando grana em cima então pense que parte do seu lucro você vai ter que reinvestir em propaganda paga e além de tudo você tem que ter um site também para quem te pesquisa no Google se você não tem um site quem te pesquisa no Google não vai te achar se você não tiver um site e depois de tudo isso você vai ter o trabalho tradicional de vendas telefonar buscar contatos em grupos de WhatsApp fazer o corpo a corpo então vender é a maior dificuldade que você vai ter eu investiria muito tempo hoje para aprender sobre métodos de venda sobre presença digital para você poder diminuir o impacto que essa dificuldade vai trazer para você então com certeza hoje se você estiver começando um negócio de impressão a sua maior dificuldade vai ser como vender o seu negócio ó exatamente parece que foi combinado ó alcançamos os 5 minutos de perguntas aí e espero que você tenha vou cancelar aqui cancelei espero que você tenha com esse vídeo observado um panorama de qual é a sua maior dificuldade você se preparar para isso e eu deixo vou deixar aqui na descrição o meu WhatsApp se você quiser conversar trocar uma ideia tirar algumas dúvidas sobre isso quanto mais você conseguir se programar para enfrentar o desafio das vendas melhor vai ser para o seu negócio de impressão porque tem muita gente com impressora muita gente vendendo muita gente produzindo e você tem que se preparar para isso tá bom? se você gostou desse vídeo deixa seu joinha deixa seu comentário também para eu saber o que você achou disso e vamos deixar esse vídeo cada vez mais rico mais cheio de informação tá bom? então um grande abraço para você e até a próxima e aí